O seu direito, o canal de informação em sua defesa, o alerta contra a criminalidade. Roberto Lira comanda o jornalismo forte. Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo. E vocês estão vendo imagens de um local onde aconteceu um crime. E a gente vai trazer para vocês agora os detalhes desta ocorrência. As informações desse crime que aconteceu, onde o homem foi executado a bala, o fato aconteceu, um assassinato com características de execução. Aconteceu, portanto, ontem no município de Croatá, na Serra da Ibiapaba. E a vítima foi a pessoa de nome Luiz Ribeiro Alves. Ele era filho de Rita Ribeiro dos Santos e Firmino Alves dos Santos. Ele tinha nascido em 7 de maio de 1978, era agricultor, residia na rua Agemiro Gonçalves, no distrito de Barra do Sotero, em Croatá, na Serra da Ibiapaba. A composição da PM recebeu uma ligação telefônica informando sobre um homicídio na citada localidade. De imediato, os policiais foram até o local e constataram a veracidade da informação. Segundo informações de familiares, dois elementos encapuzados invadiram a casa e efetuaram vários disparos de arma de fogo na parte da cabeça de Luiz Ribeiro Alves. E a vítima veio a óbito no local, né, morte imediata e instantânea. Inclusive, ele teria falecido, né, em cima de um sofá. Em seguida, os acusados fugiram tomando rumo ignorado. O corpo da vítima foi levado para o IML de Sobral. A polícia militar fez diligências, porém, até o momento, né, até as últimas informações, não teriam, os acusados não teriam sido presos nem identificados. Então, gente, mais um caso lamentável de um crime de morte contra um ser humano em nosso interior do Ceará, lamentavelmente, né, meus amigos? Lamentavelmente. Que Deus tenha misericórdia da humanidade e que as pessoas, cada um de nós, busquemos cada vez mais entregar completamente a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus amigos, são essas as informações que chegaram, nossos sentimentos a toda a família. Já, já quero mandar um alô rápido para você que compartilha a nossa live. Temos o apoio cultural de loja Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K., melhor concessionária da região, em Varjota, mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriutaba, representante da água mineral Acácia, para toda a região. E agora com uma novidade, né, o setor de padaria, onde você tem aquele pão da hora a partir das 3 da tarde. Apoio cultural também de lojas Águia, com a grande promoção, onde você pode pagar em 12 vezes sem juros, sem acréscimo, pelo preço de avista. Excelente preço de avista. Entrega em domicílio. E você paga em 12 vezes sem juros, sem nenhum acréscimo. Uma excelente promoção, uma excelente vantagem. Uma excelente forma de você economizar. Não esqueça, lojas Águia faz entrega para todas as cidades da nossa região. Você entra em contato pelo WhatsApp, que é o 966-1001. Ok, gente? Temos, aproveitamos aqui, mandamos um abraço para toda a equipe que faz as lojas Águia. Apoio cultural ainda de Cleone Ximenes. Empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vedraçaria. Apoio cultural também de Funerária Poupa Urna. A parceria que deu certo. Um excelente plano de assistência à família. E Edgar Procopio, corretor de imóveis intermediando seus sonhos. Lira, perfumes e cosméticos da Renaudé do Brasil. Você pode pagar. Fazemos para você pagar em duas vezes sem acréscimo. A entrega facilitada. E você entra em contato com a gente, né? Sobre a Renaudé através do nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88. Quero já já mandar um alô para quem compartilhou nossa live. Tá certo? Quero mandar um alô para quem compartilha. Deixa eu me ver aqui. Agora eu vou olhar aqui no computador para ficar mais fácil de visualizar. Quem compartilha nossa live neste momento. Quem compartilhou agora há pouco. Essa nossa live. Meu abraço primeiro vai para a Neide Lopes. Porque pelo que eu estou vendo aqui, foi a primeira pessoa que comentou nossa live. Meu abraço. Agora vamos abraçar também a Silvia Rodrigues, direto de Guaraciaba do Norte. Compartilhou nossa live. Jojozinha Oliveira, direto do bairro Pedreiras, em Varjota, né, Joelma? Um abraço. E a Neuza Nascimento, mais uma vez, compartilhando assim como a Jojo, né? Jojozinha. A Ere Neuza Nascimento, compartilhando também meu abraço. Muito obrigado de coração. Abraço também para a Vanderleia Lopes, de Campo Lindo, né? Herreio Tava, confirmando a audiência com a gente. E a Ere Neu Irene, de Groaíras, Ceará. Um obrigado. Meu abraço, nossos irmãos cearense de Groaíras. Abraço também para a Tânia Moraes. Ela diz, sou sua fã do Rio de Janeiro, estou assistindo suas lives. Muito obrigado, minha amiga. Um abraço aqui. E mais uma vez eu digo que geralmente eu já compartilhei, ela, a Tânia Moraes, né? Já compartilhei suas lives. Muito obrigado, amiga. Geralmente a gente abraça em primeiro lugar quem compartilha, né, gente? A nossa live. E depois também quem é super registrado pelo Facebook como super fã, né? Ou quem... É... Quem também diz de onde nos assiste. Deixa eu ver aqui. Abraço para o Chaga Félix. Diretamente General Sampaio. Nosso Ceará, né? Aqui no nosso Ceará. Muito obrigado, Chagas. Abraço para Geral Francisco Glecivaldo de Araújo Camelo. Um abraço. Muito obrigado, meu amigo, pela audiência. Abraço também para Regina Martins. Compartilhou nossa live, né, Regina? Muito obrigado, amiga. Minha amiga Liduína Bino. Recentemente eu me encontrei com o Diego, seu filho. Me encontrei também com o nosso amigo Tonhão. E o Tonhão falava que você sempre nos assiste. Minha amiga Liduína Bino, aqui mesmo da cidade de Varjota. Meu forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Abraçar também. Deixa eu ver quem mais. Sueli Silva. Deixa eu ver aqui se eu passei demais. Maria Pereira compartilhou nossa live. Sueli Silva. Muito obrigado. Um abraço também por ter compartilhado nossa live. Luiz Carlos de Alcântara, Ceará. Muito obrigado pela sua audiência. Francisco Holanda de Paracuru, no Ceará. Meu abraço a todos os nossos irmãos cearense aí de Paracuru. Muito obrigado a todos de coração. Abraço também para a Conceição Brito, que diz, estamos juntos aqui em Rio de Janeiro. Deve ser uma irmã cearense nossa, né? Deve ser a que está dizendo que estamos juntos direto do Rio de Janeiro, né? Meu abraço. Conceição Pito. Abraço para a Eufênis Melo. Eu acabei de ver que a Eufênis Melo também já segue a gente no meu Instagram, Roberto Lira Ceará, né? Muito obrigado. Eufênis Melo. Sempre compartilha também. Meu abraço, gente, para Everaldo Magalhães. Compartilhou nossa live, por isso recebe o nosso abraço. Francisco Gleis Gleisivaldo, né? Já mandei um alô para ele. Estou vendo aqui que ele compartilhou nossa live. Muito obrigado. Geilson Martins de Ipu. Um abraço a todos os nossos irmãos cearenses aí de Ipu. A Thelma Mendes de Souza, de Meruoca, Ceará. Deve estar frio aí agora, né? Thelma, meu abraço a você e todos os nossos irmãos cearenses aí de Meruoca. Hoje mesmo a gente falava, né? De Meruoca, comentando com alguns amigos, né? Já tive o prazer de conhecer, né? Meruoca. Faz tempo que eu fui. Abraço também para Fransquinha Farias, de Santa Quitéria. Um abraço a todos os nossos irmãos cearense de Santa Quitéria. Clemilda Gonçalves, do Rio de Janeiro. E... Deixe-me ver quem mais. Pronto, gente. Já abracei aqui a todos que eu vi que compartilharam, que disseram de onde nos assiste, quem é super fã, né? Vamos embora. Um abraço para a Leiliane Ferreira. Acabei de ver aqui que ela compartilhou nossa live. Deu boa noite e apareceu aqui o nome de compartilhador. Muito obrigado, amiga. Que Deus abençoe e proteja a vocês todos e suas famílias. E até a nossa próxima live com ajuda, permissão e proteção do nosso Deus em Cristo Jesus.